A linguagem Gol é uma das formas que, com certeza, vai conseguir fazer com que você tenha um ganho de performance e crescimento na sua carreira de forma exponencial. E o porquê que eu estou dizendo isso? Não é a linguagem pela linguagem, tá, pessoal? É a linguagem pelo que ela está entregando no contexto no mundo que a gente está trabalhando hoje, legal? A linguagem Gol, hoje em dia, galera, ela está sendo uma linguagem, vamos dizer, entre aspas, queridinha, tá? E, galera, eu vou ser bem honesto, tá? Eu não tenho muita frescura com linguagem de programação, eu não sou de ficar agarrado à tecnologia. Eu programo em PHP, Python, Gol, em diversos, JavaScript e tudo mais, e eu não fico agarrado com as linguagens. Mas o que eu fico agarrado é que o momento que a gente está, né? Eu sou uma das pessoas que eu adoro aproveitar o momento. A gente tem que saber surfar a onda no mundo da tecnologia, tá? Porque, invariavelmente, essa onda, ela vai mudar e vai mudar e a gente tem que conseguir surfando, certo? E o que que acontece? A linguagem Gol, ela é uma linguagem muito bacana para você conseguir trabalhar em grandes projetos. Por quê? Primeira coisa, porque ela é fácil de aprender. Você vai ver que a linguagem Gol, de forma geral, ela é bem simples, tá? Isso é um ponto. Outro ponto é que, de brinde, na linguagem Gol, você já vem ali trazendo e desenvolvendo softwares com uma performance que você nem consegue imaginar. Porque a linguagem Gol, por padrão, ela trabalha já de uma forma muito performática. Obviamente, né? Que para conseguir cada vez mais fazer as suas aplicações performarem, você tem que trabalhar com boas práticas, você tem que ser um bom desenvolvedor e tudo mais. Mas a linguagem Gol, ela é extremamente performática. E o outro ponto é que, pelo fato dessa linguagem, nesse momento que a gente está, ela está trazendo tudo isso, ela está em extremo crescimento, principalmente nas grandes corporações que têm grandes desafios de performance, concorrência, paralelismo e conseguir implementar soluções rápidas de uma forma simples. Então, a grande sacada que eu quero trazer aqui para vocês hoje é que Gol, ela é uma linguagem que ela é extremamente moderna, ela já nasceu pensada na internet. Se você pegar linguagens um pouco mais antigas ali, se você pegar Python, se você pegar Java, se você pegar PHP, nenhuma dessas linguagens, quando elas foram criadas, elas foram pensadas no contexto atual. Nenhuma delas foram pensadas em multicore no primeiro dia. Nenhuma delas foram pensadas em como trabalhar com threads de uma forma excepcional no primeiro dia. Entende? O Gol, ela já foi pensada nisso. Desde o dia 1, ela foi pensada em performance, ela foi pensada em como que eu consigo trabalhar com concorrência. Ela foi pensada de cara, como que eu consigo trabalhar com rede de uma forma muito simples. Então, existem diversos mecanismos na linguagem que elas facilitam muito a nossa vida. E, obviamente, tá, galera? Obviamente, eu não estou aqui para ficar defendendo a linguagem, eu não estou aqui para dizer que Gol é a melhor linguagem do mundo, tá? O que eu estou querendo é mostrar o mundo dessa linguagem para que você tenha contato, tá? E, com certeza, você que está interessado em aprender Gol hoje, né? Você, sabendo essa linguagem, sem dúvidas, você vai ficar muito mais atrativo para você trabalhar em grandes empresas. Porque as grandes empresas hoje, cada dia mais, estão utilizando essa linguagem. Legal? Então, isso aí é um ponto muito importante aí para a gente trabalhar. Legal? Então, galera, esse aí é o grande ponto que a gente vai falar. A gente vai falar de uma linguagem moderna e que ela foi pensada na realidade que a gente está vivendo hoje. Tá? Então, isso aí é um ponto importante. Uma coisa interessante que eu queria falar aqui para vocês também é que a linguagem Gol, ela é uma linguagem que ela nasceu no Google, tá? E o panorama, né? Só para vocês entenderem como é que ela cresceu, como que... Por que que o Google falou, pô, vamos gastar ali, ali, pegar as mentes mais brilhantes que a gente conhece aqui, tá? Para criar uma nova linguagem de programação, sendo que a gente tem, pô, Java, uma puta linguagem, a gente tem C, a gente tem Python, né? A gente tem um monte de linguagem. Por que criar uma nova, né? Então, o Google, por padrão, eles trabalham muito com Python, muito com C++ e muito com Java. E cada uma dessas linguagens tinha, não digo nem necessariamente limitações, mas pontos que acabavam incomodando a galera lá, tá? O C, por exemplo, o C, C++, pô, demora pra caramba para compilar, certo? O Java tem aquele ponto de ele ser verboso e muitas coisas é um pouco mais complexo de você desenvolver. O C e o C++ nem se fala, né? O Python tem toda a facilidade, mas, infelizmente, em momentos que você precisa de muita performance, o Python não é uma linguagem tão performática como outras linguagens, né? Então, como que você conseguiria pegar características de muitas dessas linguagens, gerar uma linguagem moderna, que tudo ficasse num único arquivo compilado binário, tá? Que você pudesse pegar e gerar o binário da sua linguagem pra qualquer sistema operacional. Então, no final das contas, tá? E a gente vai ver hoje aqui, que tudo que você for fazer em Go, no final do dia, você vai gerar um arquivo binário e esse arquivo binário, ele vai poder rodar ali em qualquer sistema operacional. Obviamente, você tem que especificar qual sistema, daí você gera o arquivo binário baseado naquele sistema. E é só isso. Então, é muito fácil, é muito rápido gerar o binário. E outra coisa, é muito simples você fazer um deploy com apenas um arquivo, tá? Porque, no final das contas, o que que acontece? Você simplesmente executa um arquivo, legal? Então, isso aí é muito interessante a gente conseguir trabalhar. Legal? 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 Legal?